Eu nasci e cresci numa cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, onde o acesso à natureza era muito mais fácil do que a nossa experiência atual urbana da cidade grande. Lá eu tinha o céu aberto, bastava dar dois passos para fora de casa, eu vim de uma família de fazendeiros, eu tinha a fazenda, eu sempre me fascinei pelos fenômenos naturais, os fenômenos meteorológicos, climáticos e o céu que está acima deles. Isso sempre me atraiu desde criança, praticamente. Eu me encaminhei à astronomia a partir da física. Durante a graduação, durante o bacharelado em física, comecei a me interessar, me juntei ao grupo de pesquisa em astronomia, isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aos pouquinhos fui me interessando cada vez mais, experimentei outras áreas da física, não me fascinaram tanto quanto a astronomia, e lá eu comecei. Lá eu fiz mestrado e doutorado e continuo na área desde então. O meu interesse, desde o meu doutorado, lá no começo dos anos 90, sempre foi a evolução química das estrelas, a síntese dos elementos químicos e como que a galáxia evolui em termos químicos. Isso é uma coisa fascinante, quando a gente pensa que cada átomo dos nossos corpos foi fabricado no interior de uma estrela. As únicas fábricas de átomos que existem no universo são as estrelas. Isso me fascinou desde que eu comecei a entender um pouco de física estelar. Eu trabalho basicamente com dados observacionais. Os modelos servem para complementar os dados observacionais, ou para entender os dados observacionais. Nosso trabalho começa num telescópio, num telescópio profissional, obviamente, com a coleta de dados observacionais, depois do seu tratamento, depois da interpretação desses dados à luz de um modelo evolutivo. Assim é que a coisa funciona. O trabalho científico como um todo, ele é contínuo, ele é crescente, ele não termina. Normalmente, obter uma resposta desencadeia várias perguntas novas. E é assim que a coisa funciona. Quais são as perspectivas de curto prazo? Primeiro, conhecer como se dá a evolução química da nossa galáxia. Segundo, das galáxias do entorno, do chamado universo local. Terceiro, a chamada evolução cosmológica, como se dá a evolução química do universo como um todo, dos grandes aglomerados de galáxias. A ciência tem um papel fundamental. A ciência tem um papel, ao mesmo tempo, transformador e libertador. Transformador porque a ciência permite que nós modifiquemos o nosso entorno, tentemos entender o nosso entorno com mais clareza, com mais precisão, e modifiquemos ele em nosso próprio benefício. A própria civilização é a marca disso. E libertador no sentido de que é exclusivamente através da ciência que nós podemos nos libertar de preconceitos, de medos, de superstições, de manipulação. É só a ciência que dá esse tipo de excesso. A ciência é fundamental. Teve uma pessoa, a minha avó, que lá na minha infância me despertou interesse pelo mundo natural. Ela era uma pessoa de formação muito simples, não tinha o ensino primário completo, mas era fascinada pelo mundo natural. Quando tinha tempestades, quando tinha trovões e relâmpagos, em vez de esconder os netos embaixo da cama, ela me levava para a janela para ver os raios. Depois, como adulto, já como estudante universitário, mais como pós-graduando, o meu orientador, o professor José Pacheco, foi certamente a pessoa que me mostrou o caminho a seguir em termos não só do fascínio pela ciência e dos resultados, da continuidade dos resultados científicos, mas também, por um outro aspecto que eu acho fundamental na formação do cientista, que é o aspecto ético da atividade científica. Eu acho que essas duas pessoas, em momentos totalmente diferentes da minha vida, tiveram um papel bem importante. As sugestões que eu sempre dou é, primeiro, capacite-se. Matemática, física, computação, português para aprender a se expressar. Isso é fundamental. São coisas muito simples, mas é aí que está o começo. Não tem jeito. Depois daí, os caminhos para virar um físico, um astrônomo, começam, é claro, em termos de formação, por uma boa faculdade. Não precisa ser uma faculdade de astronomia, no caso da astronomia. Pode ser uma faculdade física, pode ser um bacharelado em física ou um bacharelado em astronomia. E, a partir daí, o caminho se abre. A partir daí, as pessoas começam a aprender onde estão as opções. E, a partir daí, as pessoas começam a aprender onde estão as opções.